Tenta a pinta, volta o passe para a batalha, enfia a Hulk, arrumou, bateu em cima de cabeça a batalha, toca na grande área, tira o Murilo, a bola voltou na ponta para Pavol, na direita, para Zaraty, bateu para o gol, vai deseado, livre, chegou a escolha do Ionha, é gol! Gol! É do Atlético Mineiro! Na jogada toda feita do lado direito, o cruzamento vem no chão, o lateral Rubens, o Chavinha descendo no primeiro tempo a todo instante, o Paulinho fechava nas costas da marcação e escorou de pé esquerdo, Paulinho chega a se chocar com a trave, empurra para dentro para fazer 1x0 para o Galo, bola atravessada para o outro lado do campo, passa por todo mundo, Wagner chegava com Paulinho, Paulinho se antecipa e toca para dentro do gol do Corinthians, para fazer 1x0 para o Galo, Paulinho, Paulinho, camisa 10 do Galo, artilheiro menino, 1 para o Galo, coningão 0, Cássio não tem jeito, está feito!